bem chegamos aqui né deixa com bastante cuidado aqui que eu não sei o que está esperando a gente aqui não né então é melhor ter cuidado tenta avistar para não subir aqui ó deu não tem inimigo aqui não acho que não né o brincadeira esse 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 passarinho chato aqui aí fica adiantou ele arrumou problema para ele vamos ali naquele avião então falar com o willis né o que ele está arrumando agora entre vou te dar uma amostra como se fosse um pagamento adiantado beleza pode falar da primeira vez que recrutei seu pai tudo aconteceu com uma garrafa de uísque no um antro nojento de tirta ele ainda estava trabalhando para pagamim seus olhos ainda brilhavam quando pagamim apagou o herdeiro ao trono de kirat a merda foi jogada no ventilador meu amigo peço desculpas pelo linguajar o que não 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 eu não consigo mais te ouvir isso estará no documento que vou te dar quando acabar o trabalho esse cara é meio sei lá se esse cara está me enrolando se ele está falando sério vamos descobrir né na noite em que sua mãe foi embora de kirat um confronto estourava pelo que escutei a ilma está envolvida nisso tudo quer respostas todas as pistas apontam para ela o que sabe sobre ela ela é a mão direita do pagamim veio com ele de hong kong tem conexões na trilha de até o ying yang você sabe o que é isso né claro que sabe e aí o que estamos fazendo aqui vamos atrás de uma das instalações da ilma e do homem que administra o local se eliminarmos o cara a ilma vai ter que lidar com a gente olha só a idéia desse cara mano mandou eu ai mate ou seja morto eu acho melhor matar né cara vamos ver qual que é do esquema ai que é não sei não tem que achar um cara aqui e matar ele beleza pega meu sniper aqui parece que eu vi um cara ali em cima olha só olha só vc vamos encerrar o belo ali vc vc o helicóptero também ai é sacanagem né vc 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 Caraca velho, é muito E você vai subir lá em cima e ver o cara que eu matei Olha só que esse cara vai avrontar pra um lado Olha lá O helicóptero vai me ver Acho que vai complicar um pouquinho aqui Pera aí mano Caraca Pronto E se derrué daqui agora Pronto Vou recarregar meu sniper aqui Cadê mais? Opa, vem mais daqui Esse cara que eu tenho que matar? Tá morto Opa Olha o vacilo Pô, matei o cara já Olha, errei o cara O cara tirou a cabeça na hora que eu tirei Beleza Ó, tem mais? O que tá acontecendo aí gente? Onde é que ele tá? Será que é aquele lá em cima? Problema não Problema não Vou eliminar todo mundo primeiro Pra não ter problema, olha só Tem um aqui parece? Não Vou recarregar meu sniper aqui Tá precisando né Olha só Você acha que é um guerreiro? Você não é nada Beleza Vacila aí não meu amigo Ok Deu tirar a foto do rapazinho aqui né Porra Bem fudendo moleque O cara não é esse A pessoa que você quer encontrar Está supervisionando a escavação arqueológica da Ilma Faz o seguinte Elimina qualquer um dos caras da área Que parecerem capazes de comandar qualquer coisa Mais importante que limpar banheiros e lavar louça Nada é mais americano que matar todo mundo E deixar Deus fazer a seleção Liga pra mim quando terminar Olha a ideia desse cara Acho que esse cara está de sacanagem comigo Mas está tranquilo Cadê a caixa aqui? Deixa eu pegar Alguma coisa que tiver pra mim aqui E vamos em frente Aqui está tranquilo Muita calma Muita calma nessa hora Olha só Vamos zerro ela aqui A era Opa Está lá em cima Primeiro vai esse Agora vai aquele No peito dele Tá bom Pode ter certeza que vai morrer Você vai ser na faca mesmo Meu amigo Economizar tiros Esse aqui também Olha aí Sem dar chance Nenhuma Cara Cara Vamos indo aí A gente chega lá Desculpa Desculpa gente Opa Munição aqui Isso é ótimo Olha só Vamos escalar essa montanha Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Aqui Isso Nossa caramba O lugar está ruim Entramos E mais um Mais um local Olha ali o monte Que a gente tem ali Nunca Nunca E o errou Como é? Eu mal ouvi isso Merda Acho que encontraram algo nas cavernas Se pode ouvir Continuaremos procurando daqui Veja se esquecemos de algo na barredura Vamos Caraca Caraca Daqui tem dois Olha só Vou matar aquele que está longe Não quer perceber Saber Não tem problema não Beleza O que eu posso fazer? Eu não tenho escolha Deixa vir todo mundo Pô Veio o helicóptero Aí bagunçou Cadê ele? Vai complicar o negócio Esse helicóptero Viu? Só para sacanear Cadê mano? Eu vou derrubar ele Errei mano Caraca Pô Acertei Já era Pelo menos helicóptero Aí já Não vai me dar trabalho Mais não Pô Lá em cima Olha só Caraca O cara é de snipe Mano Pô Eles estão bem armados Toma uma medicina urgente Aí meu amigo O que que é isso Que esse cara Arrumou comigo Aqui já viu? Não O negócio aqui é mais sério Do que eu pensava Mano Ah pode dar essa granada Estou esperto contigo Agora velho Pode lançar O que você quiser Aí Cadê os caras? Isso Vem Olha o Zé Que me pegou de snipe Vou descontar Olha só Ele correu Ele é esperto Viu só para isso? Pronto Matei mais um ali Supostamente era esse Carregar meu snipe Aqui Recarrega essa bagaça Aí velho Isso Por que o cara lá em cima Ele está de sacanagem Para mim Igual o snipe ali Testa dele Olha só Ele me acertou de longe Essa arruela Dá na testa dele também Para ele aprender a viver Deixa eu ver Qual que é desse cara aqui O que é isso O que é isso? Meu Deus do céu Olha lá Caramba Olha só Nosso Deus Olha a cabecinha dele Consegui Vacilou É um pouquinho Deixa eu ver Qual que é desse cara Aqui Botei mais Olha lá Ah velho Você tem sacanagem Comigo né Deixa eu pegar Munição aqui Olha não é munição Não velho Parece que tem munição Olha só Poxa vida Ok Vamos lá A isso Escapa agora Vai Escapa Nossa Quase que eu caí no buraco Estamos tranquilo Aqui tem munição Agora é Beleza Deixa eu entrar aqui Caraca Olha só A gente vai em frente Sem problema Esse cara Tá de sacanagem Comigo Tem certeza Que tá de sacanagem Comigo Olha a missão Que ele me mandou Fazer A maior furada Olha ali Olha só Pra isso Esse cara Tá de sacanagem Comigo Não tem como Não Se eu sair vivo Dessa aqui Vai ser muita sorte Mano Ok Snobber Cai meu snipe Cadê meu snipe Tá aqui Isso Eu acho que vou largar Essa galera aqui Pra um lado Que eu tenho que ir lá pra cima Se eu conseguir Passar aqui Não vou mexer com eles Não Caramba Desperta Só um minutinho Beleza Estamos de volta Oh vacilo Olha só Despertei os caras Pra cada Bem Eu não tenho outra coisa A fazer mesmo Negócio aí Pra cima deles Então vamos lá Esse erro Ele vai morrer Na naife Você vai ver Vou dar Na faca Nele Olha só Haha O mais difícil Eu elimino Mais fácil Esses dois Erru Eu vou partir Pra ignorância Tomar um remédio Logo já Tem que ser Que tem que ser Que na ignorância Caraca De novo Olha só É muito caro Aqui Não sei se eu vou conseguir Sair vivo Dessa não Puxa vida Olha o que que vem ali Tem que apelar Tive que apelar Atirar no canto Melhor opção Melhor opção Uma fazeira Essa Ah mano Qual é velho Tem uns caras aqui Recua Recua Vem Isso Você recua direitinho Deixa eu pegar Essa medicina Aqui Que tá Oh É um daqueles Erruela Olha o que eu vou arrumar Com ele Olha só Toma Joga mais fogo Em mim Vai Ele me pôs Fogo Miserável Para Beleza Eliminei Os mais difíceis Que já se foram Um negocinho Aqui Mano Não Deixa pra lá Vambora Acho que aqui Dentro Mesmo Fique com cuidado Porque a coisa Aqui não Tá fácil Não Pegar um Que tiver Que que é isso Cara Olha só Saber A carteira Tá cheia Não posso Pegar mais Dinheiro Caraca Olha pra isso Muito estranho Esses lacar Olha aí Um silêncio Terrível O cara Tá bem Escondido Também Caraca Até que eu vou Achei Essa figura Olha que frio Que esse cara Me colocou Mano Você tá louco Olha pra isso São tantos Inimigos Que eu não sei Por onde começar Pra você ter ideia Beleza Beleza Mano Você faria Pega Freak Do sniper Ah Não é que não Isso Pô Olha só Tenta eliminar Que coitado Ele já Isso Pô Eles perceberam Não é Não é possível Não é possível Poderia que matar O que tá atrás Primeiro Tem dois Beleza Agora eu pego Esse Quieta Mano Isso Isso Olha só Vamos logo Mano Carrega Esse Logo Vocês não Vocês não Estão me vendo Não Vai doer Pronto Eu acho Que acabou Acabou Vamos lá Vamos tentar Agora Acabou Nada Olha só Cadê ele Olha só Olha só Onde que ele Tá Beleza Como é que é o esquema Aqui Onde é que eu passo É pra lá Não vai por aqui Não mano Que que serve Isso daqui Pra nada Pelo visto Né Ok Vamos por aqui Então O cara Tá longe Já não tô Nada Onde é que eu tenho Que passar Pô Eu posso descer Aqui pra baixo Eu acho Olha aí O que que tem Abaixo Eu não sei Mas eu não vou Dar muito ideia Pra isso daí Agora Também não Que eu tô Aqui numa missão Meu amigo Ah Tá na sua Mira Você também Tá na minha Olha aí Será que eu passo Por aqui Agora Acho que sim Né É pra lá Mesmo Que eu tenho Que ir Então tá Ok Olha só Velho Tenta mais cedo Que eu imaginava Aqui Sinceramente Viu Granada Granada Já Meu amigo Você não tá Nem me vendo Aí Eu vou partir Bem ignorância Mano Opa Aí não dá Partir bem ignorância Não Aí a conversa Diferente Olha lá Olha só Errei o cara Mano Como Agora Teve chance Eu tenho chance Partir pra ignorância Logo Já de uma vez Cadê ele A morte A morte A morte Aí velho Acabou Tem mais Um segundo Pegou ele Sim Peguei ele Ótimo Vou até ir te buscar Assim que terminar O café da manhã Você não faz ideia Do quanto é difícil Achar bacon Pra essas bandas Câmbio e desligo Esse cara Tá de sacanagem Eu não apuro Desse aqui Ele tá tomando café Obrigado por voar Em seus hostis Querido Quando encontrar Mais pontas Soltas Subir uma Entre em contato Bem Terminamos Conseguimos Pelo menos É isso aí Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Deixa aquele like Aquele joinha Pra ajudar Compartilha Nas redes sociais Pra dar uma força E Muito obrigado A todos A gente se vê No próximo Pessoal Um abração Fui Você é um bom Entendedor E da próxima vez Que precisar Fazer uma incisão Faça com um profissional Mesmo que sejam Raros por aqui Sabia que Por causa da sua mãe Eu financei Uma turma inteira De estudantes Para estudar em medicina Em Singapura E eles nunca voltaram Acredita em toda Essa ingratidão Paul lidou Com as famílias deles Aqui em Kirat E meus contatos Em Singapura Encontraram Um final apropriado Para cada um deles Ah E aquilo foi gratificante Agora eu faço Incisões Dos meus próprios Furunculos Gary Me traz uma gás E uma pomada Anticéptica Caralho Tchau Tchau mer Tchau Tchau Tchau